Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho mostrar para vocês esses torronzinhos de gengibre e açúcar. Muito bom para dor de garganta, para mau hálito e até para uma gripe. É ótimo pessoal, o gengibre tem vários benefícios. E eu vou mostrar para vocês do jeito que eu faço esses torronzinhos de gengibre. Eu tenho aqui um gengibre que eu já lavei e agora eu vou cortar eles para ficar melhor para mostrar para vocês. Então eu pego em uma panela, eu vou colocar um pouco de açúcar, tem um pouco menos de uma xícara aqui de açúcar. Que é a quantidade que eu vou fazer aqui e está bom. Aí eu já cortei a gengibre, se quiser ralar, pode ralar. Mas como eu gosto do gengibre, eu vou fazer em pedaços, mas aí fica a gosto de vocês aí. É só pegar com uma faquinha e ir cortando os pedacinhos de gengibre. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Assim pessoal, eu deixo uns pedacinhos maiores, que eu gosto no finalzinho, mastigar esse gengibre que é ótimo. Para dor de garganta, garganta arranhada, é muito bom. Então eu vou cortar tudo em pedacinhos aqui, para mostrar para vocês, né? Do jeito que eu faço, fica muito bom. Fica tipo uma balinha, né? E você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para toda vez que eu fizer um vídeo, você ser notificado aí, tá bom pessoal? Olha aí, eu já cortei tudo desse tamanho, se vocês quiserem cortar menor, pode cortar, quiser ralar, fica do mesmo jeito bom para dor de garganta. Agora eu vou colocar tudo isso daqui junto com açúcar numa panelinha. E agora eu vou ligar o fogo e vou esperar ferver para virar os torrõezinhos aqui de gengibre. É só ir mexendo pessoal, tem que sempre mexer para não queimar. Aí vai mexendo, vai mexendo, até dar o ponto aqui que eu vou mostrar para vocês. Agora nesse tempo, a garganta da gente já começa a ficar arranhada, né? Então esses torrõezinhos é ótimo. Olha, começou a ferventar aqui, sempre mexendo, fogo baixo, para poder pegar na gengibre, né? Fica bem docinho. Deixa nos comentários se vocês já fizeram esses torrõezinhos de gengibre, se vocês usam gengibre, que é muito bom também, até na alimentação da gente, que eu vou adorar responder o comentário de vocês. E agora é só ir mexendo. Eu deixo pessoal, até ele começar a ficar caramelado. Quando ele começar a dourar, eu desligo. Pessoal, vão no canal, tem várias playlists lá, para melhor vocês acharem a receita. Já tem no canal, essas torrõezinhos aqui de gengibre, junto com xarope muito bom para tosse. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo. Tá bom, pessoal? Vão lá conferir. Olha aí, começou a ficar douradinho, eu já desligo o fogo. Vocês podem jogar na mesa de mármore, na pia. Eu coloquei nessa panelinha aqui, que para mim é um pouquinho só, fica melhor aqui. Agora, que já esfriou, ele já endureceu. Aí, com uma faquinha, vocês vão cortando ele. É bem fácil, pessoal. Só que eu estou segurando o celular com a mão, então é ruim de mostrar. Mas, com a faquinha, você vai quebrando ele, deixando os torrõezinhos. Aí, ó. Pega a pontinha da faca, aperta, ele já quebra. Ele fica macio, não fica duro. É facinho de quebrar. Olha aí, ó. Com a pontinha da faca. Pena que não deu para mostrar direito aqui para vocês. Olha, ó. Já quebrei todinho ele, mas isso é muito fácil. Só que a pontinha da faca, vocês quebram. Aí, ó. Agora, eu vou pegar, vou colocar numa vasilhinha e vou deixar guardado. Hora que eu precisar, eu já tenho feito aqui. Fica muito bom. E a garganta, com certeza, fica aliviada. Olha aí. Coloquei no potinho e agora é só guardar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês curtem, compartilhem e se inscrevam no canal. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Um grande beijo no coração. Fique com Deus. E eu fui! Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda por Sônia Ruberti